Quando o assunto é Olimpíada e moda, dois nomes, os dois nomes que você precisa saber são Ralph Lauren e Giorgio Armani. Esta Olimpíada Paris 2024 será a nona, sim, nona Olimpíada na qual Ralph Lauren irá vestir a equipe americana. E isso tem se revelado um constante exercício de patriotismo da parte do Criador. Ao criar uniformes que serão usados nas quatro grandes cerimônias das Olimpíadas e Paralimpíadas, abertura e encerramento, Ralph Lauren diz que fez um exercício para exercer o patriotismo, trabalhar as cores da bandeira e também, em especial, aquilo que ele é muito conhecido, comunicar o estilo de vida norte-americano. A empresa fez questão de declarar que todos os uniformes foram confeccionados made in the USA, foram confeccionados nos Estados Unidos, que para todo norte-americano isso é uma razão, assim, de orgulho supremo. Ainda dessa vez, como inovação tecnológica, a empresa usou da tecnologia Flatknit, que é uma tecnologia de modelagem que prevê o menor consumo de tecido, ou seja, gerar o menor número de excesso de tecido possível na confecção de uma roupa. Isso foi, assim, extremamente importante. O que mais, assim, no vestuário, quando você pensa vestuário, o que mais comunica moda americana para você? Se você falou jeans, eu estou de acordo. E foi justamente o jeans que Ralph Lauren escolheu para ser a calça das cerimônias de abertura. A cerimônia de abertura, o uniforme vem com jeans claro, levemente lavado, uma camisa listrada, também azul claro, e um paletó azul marinho, todo debruado em branco e vermelho, ou seja, bem a cor da bandeira americana. O cinto e os sapatos são em tom de camurça bege claro. Pense nisso, esses mesmos sapatos e o cinto também serão usados na roupa de cerimônia de encerramento, que dessa vez pega uma vibe, assim, meio motociclista, sabe? Ela vem com uma jaqueta, com botões e zíper, com uma faixa vermelha, e aí vem um patch, sabe patch? Aquelas etiquetas bordadas, escrito Team USA, e a marca dele também, Paulo Ralph Lauren, ou é Ralph Lauren, simplesmente? Deixa eu consultar aqui para vocês. Consultei. A logo é Ralph Lauren. Tudo para comunicar esse espírito nacional, incorporar esse orgulho de ser americano, como eu falei. E dessa forma, Ralph Lauren pretende criar o clássico eterno para o estilo americano. Jeans, blazer, camisa listrada, cinto e sapatos iguais, no mesmo material, camurça bege clara. Bem americano, não é mesmo? Na de encerramento, que eu estava comentando com vocês que tem esse look motociclista, ela é toda branca. Para mim, pareceu mais uma coisa de astronauta. Mas, ela é toda branca, com um monte de detalhe, em vermelho e azul marinho, escrito USA. Aí tem o número 24, para mostrar que é a Olimpíada do ano 24. Enfim, dá um efeito realmente importante, e aquele impacto de ser americano. Vamos para Giorgio Armani. Giorgio Armani, já do outro lado, agora a gente está na Europa, ele comunica de uma forma bem diferente, porém, não tão austera. Giorgio Armani, ele tem uma pegada com a sua Emporio Armani, que é a marca esportiva dele, que ele coloca EA7. E esse set, esse EA7, aparece também em patches, em bordados, ou então em silkscreen, pintados, na roupa, que é um abrigo de moletom. Um conjunto de moletom, com escrito Itália, bem grande, no tom azul, azul Armani, mas lembrando que, apesar de ser em torno diferente, o azul também é a cor da Itália, tanto é que a equipe de... não se fala equipe, o time nacional de futebol, se chama Squadra Azzurra. Squadra azul, time azul, equipe azul, é isso. A Itália é azul, e o azul é também Armani. Bem, no azul Armani, uma coisa ligada ao conforto. Sim, para os italianos, comunicar o conforto é uma forma de hospitabilidade. E essa hospitabilidade vai chegar até a arquitetura. Lembra que eu já comentei sobre isso no vídeo que fala que essa é a Olimpíada do luxo. O luxo que envolve também a arquitetura. A Itália tem a Casa Itália, uma casa onde ela vai receber o time, vai receber os atletas e também visitantes, com essa ideia que o Armani prega de ser englobar o todo, englobar o estilo de vida italiano, que é fazer você se sentir confortável, à vontade, aquela comitinha que faz um bem para a barriguinha, aquele macarrão quentinho. É verdade, gente. Eu não estou de gozação. É realmente comunicar o conforto e a hospitabilidade que os italianos, como ninguém, sabem. A Casa Itália vai ser hospedada no prédio que ficava o restaurante Le Pré-Catalon, que é no Goi de Boulogna, perto da fundação Louis Vuitton. E poderá ser visitada durante a Olimpíada. E lá vai ter objetos de design e todas essas... Vai ter comida para você poder realmente vivenciar essa italianidade. Por que eu estou falando isso? Tete, onde isso vai entrar com esses designers? Por que isso é moda? Porque moda não é apenas vestuário. E são esses dois grandes criadores, grandes designers. Eles são do tempo que um grande designer recebeu o nome de estilista. Recentemente a gente mudou, porque todo mundo confundia com stylist, de styling. Mas eles vêm daquela geração que eram grandes estilistas. E todos os dois, cada um no seu país, cada um no seu continente, comunicam até hoje, intencionalmente, um estilo de vida. Ralph Lauren comunica o estilo de vida americano, da casa ao esporte, sempre de forma internacional. Ele tem um alcance internacional. Giorgio Armani, do outro lado do Atlântico, comunica o estilo de vida italiano, indo também da casa ao esporte. Pense nisso. Um beijo. Ah, gostou desse conteúdo? Deixe seu like. Compartilhe. Música Música Legenda Adriana Zanotto